E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, estamos aqui em outro vídeo de Innozum Eleven 2 porque hoje eu quero ensinar pra vocês como recrutar todas as gerentes em Innozum Eleven 2 E bem, basicamente aqui tu vai ter que fazer meio que um esqueminha Você vai ter que baixar as duas versões do jogo e você vai jogar uma principal Aí você vai botar a versão alternativa sua e você vai botar em outra pasta e vai botar com o mesmo nome da sua versão E daí você vai meio que alternar quando eu te falar Então primeiramente, tu vai no caso nessa rota aqui Ah, não sei como é que libera essa rota, zero jogo pela segunda vez que essa rota libera Aí quando você conseguir tudo em Rank S, você vai liberar as meninas A primeira que a gente vai liberar agora, ela é universal, você consegue liberar em qualquer versão Que no caso vai ser a Haruna, tu vai aqui na máquina de recrutamento Você vai em Scout, você vai botar nome e o nome dela é Célia na versão americana Cara, é engraçado que tipo, Célia é o nome da minha tia, então sei lá Aí tu vai em Confirmar e vai aparecer aqui, Célia Aí o lugar que ela fica é naquele campinho que fica lá na cidade de Nazuma Onde o pessoal sempre treinava antigamente, por aí vai, antes da Rainbow ter realmente o campo de futebol deles definitivo Ó, daí ela vai estar aqui, lembrando que o jogo tem mudança de versão Ou seja, então na versão Blizzard vai ser a Aki e na versão Fire vai ser a Natsumi Como eu tô na versão Blizzard, a gente vai fazer o seguinte então, ó A gente vai aqui em Tóquio, a gente vai na casa do Endo E lá na casa dele, por aquilo que pareça vai estar Aki Ó, só chegar aqui dentro, sobe aqui E Aki vai estar aqui esperando a gente Só falar com ela e bem-vinda ao time Porém não acabou ainda, a gente vai no caso salvar o jogo Lembrando, você vai botar o outro jogo alternativo com o mesmo nome desse Pra gente poder meio que migrar o save Ou seja, os dois jogos vão ter o mesmo save unicamente pra gente poder fazer as mudancinhas na estrutura Ó, então agora eu tô na versão Fire, usando o mesmo save de antes Dayload aqui Agora é só a gente ir pra torre de Nazuma Onde o Endo sempre ficava treinando e tudo mais Ó, fica exatamente aqui Dá uma mandadinha Ó, chegamos aqui Só subir, a Náximo vai estar aqui A gente fala com ela E pronto, ela vai entrar no time E é um vídeo bem rápido pra falar a verdade Porque é simples mesmo Não é muito complicado Mas eu fico por aqui, pessoal Muito obrigado por tudo, gente Valeu, tchau e fui!